Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita felicidade, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. O assunto de hoje é um assunto muito específico, um assunto 100% vinculado à gestão por resultados na administração pública, 100% vinculado ao gesto público, é o nosso modelo de excelência em gestão pública. Bacana, meus amigos? Ok, né? Então, vamos começar a nossa grande aula, um assunto fácil, um assunto que compõe o grupo de aulas sobre esse cara aqui, o GESPublica. O que é o GESPublica? O GESPublica é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Professor, qual é o grande objetivo do GESPublica? O grande objetivo do GESPublica é melhorar a qualidade da gestão para que você tenha alguns objetivos. O principal objetivo, quando você melhora a qualidade da gestão, você melhora a qualidade dos serviços prestados para a sociedade. Ao mesmo tempo que você melhora a qualidade de gestão da própria administração pública, o Brasil tem um índice de aumento da sua competitividade econômica, comercial e mundial. Então, isso é o propósito do GESPublica. Gente, GESPublica é o quê? Administração. Qual o modelo da administração? Patrimonial, burocrático e gerencial. Exatamente, gerencial. Professor, então, existem vários modelos de administração? Sim, vários modelos de administração. E o GESPublica adota o seu? Sim, o GESPublica adota o seu. Professor, o GESPublica oficialmente foi criado quando? Foi criado em 2005, através do Decreto 5.378, de 23 de fevereiro de 2005. Em 2008, eles reformularam o seu método de gestão e chegaram nesse cara aqui, chamado de... Olha aí, modelo de excelência. Atenção, modelo de excelência em gestão pública. Essa aqui é a sigla. M, de modelo. E, de excelência. G, de gestão. E P, de gestão pública. Então, é o modelo de excelência de gestão pública. Ou seja, esse aqui é o modelo de administração. O modelo de gestão, certo, adotado pelo GESPublica no sentido do cumprimento dessa missão importantíssima de implantar uma administração pública gerencial. Algumas premissas importantes. Então, é o seguinte, o modelo de excelência de gestão pública é a principal referência do GESPublica. Professor, o GESPublica é um programa de gestão pública e de burocratização. Ok, esse modelo, Programa Nacional de Gestão Pública deve ter o quê? O modelo de gestão. Qual é o nome do modelo de gestão? Isso o examinador pode cobrar. Qual é o nome? Modelo de excelência em gestão pública. Está certo? Vamos lá. Esse modelo de excelência foi concebido a partir da premissa que a administração pública tem que ser excelente sem deixar de considerar as particularidades inerentes à sua natureza pública. Professor, o que é isso? Professor, gente, o modelo de excelência de gestão pública é o modelo gerencial. Esse modelo gerencial foi concebido aonde? Cara, na iniciativa privada, fora do Estado. Lá fora do Estado, professor, deu certo? Claro que deu certo. Deu tanto certo que o Estado, olha só, tentou o quê? Tenta até hoje o quê? Trazer esses conceitos de gestão para dentro do Estado. Conceito de eficiência, eficácia, efetividade e assim por diante. Só que lá, esse modelo de administração é focado para a produção de lucros. E aqui no Estado, não. Aqui é para a consecução dos serviços públicos. Então, tem uma particularidade de ser pública. De ser público, não é isso? Então, olha só, gente. Vou fazer um pedido para vocês. Você quer ficar competitivo ou não quer? O professor aqui vai fazer de tudo para que você fique altamente competitivo. Dê um voto de confiança. Assista a uma aula complementar que o professor tem, que é chamada de convergências e divergências entre o setor público e o setor privado no tópico chamado gestão gerencial. Então, nesta aula, uma aula curta de 30 minutos, mais ou menos, nós aprofundamos esse cara aqui. Esse cara aqui. Então, o gesto público é um modelo preconizado pela iniciativa privada, que traz o quê? O modelo de excelência de gestão pública, que é preconizado pela iniciativa privada, com foco no lucro, altamente eficiente. Traz esses princípios, mais, nós temos que considerar a sua natureza pública. Próxima premissa. O que acontece? O modelo de excelência vai trazer diretrizes. Essas diretrizes são critérios de excelência gerencial. São oito diretrizes, oito critérios. O aluno tem a obrigação de saber quais são esses critérios. A gente vai passar esses critérios já, já para a galera. Espera aí. Técnicas e tecnologias. Ou seja, na implantação do modelo de excelência de gestão pública, o MPOG, que é o órgão responsável pela implementação, pela coordenação do gesto público, disponibiliza para todos aqueles que assim desejarem, técnicas e tecnologias. Professor, técnicas e tecnologias. Quais são? Carta de serviços, pesquisa de satisfação, gestão de processos e autoavaliação. Então, olha só. Professor, eu quero saber de tudo sobre o gesto público. Então, vai lá, entra no site do MPOG. Nós temos a carta de serviços, que é uma técnica, uma tecnologia disponível, pesquisa de satisfação, gestão de processos e autoavaliação. Professor, está difícil. Eu não estou compreendendo esse cara. Então, vamos lá, do meu jeitão. Pense só. Você está no órgão lá. Secretaria de Planejamento de algum município. Certo. E aí, o secretário solicita que você faça uma pesquisa de satisfação. Putz, nunca fiz esse negócio e agora estou ferrado. Cara, vai lá. Vai lá no MPOG. Os caras lá sabem. Então, lá tem, está certo? Um manual de como você deve aplicar a pesquisa de satisfação. Não só manual, mas tem cursos online, tem palestras. Ou seja, o MPOG, através do modelo de excelência de gestão pública, disponibiliza para todos, todos, qualquer um, iniciativa pública, privada, custo zero, custo zero, técnicas e tecnologias. E um dos seus cadernos, dos seus cadernos mais conhecidos, mais utilizados, são esses. Carta de serviços, pesquisa de satisfação, gestão de processos e autoavaliação. E digo para vocês, esses documentos aqui, que é colocados à disposição de todos, são documentos aí de altíssima qualidade, de altíssimo conteúdo, de fácil aplicação, o conteúdo didático maravilhoso. Recomendo que vocês dêem uma lida lá. Vamos mais. Esse modelo de excelência de gestão pública também traz várias experiências práticas na sua condução. Indicadores para a gestão e a tomada de decisão. Claro, se é um modelo gerencial, esse modelo gerencial tem que ser medido. Porque o que você não mede, você não gerencia. Então, ele traz o quê? Uma carta de indicador de gestão e para a tomada de decisão do gestor. Bacana. Professor, como assim modelo de excelência em gestão pública? Ou seja, um modelo de administração. Isso aqui eu expliquei para vocês lá na aula de gesto pública. E eu vou voltar aqui para a gente explicar algumas coisas para vocês. Primeira coisa, a equipe lá do MPOG, as equipes técnicas, vários gestores, pessoas altamente qualificadas, pessoas altamente inteligentes, dedicadas, fizeram uma pesquisa gigante sobre os modelos de gestão de outros países. Principalmente aqueles modelos de gestão muito bem sucedidos. Então, eles diziam o quê? Modelos internacionais referenciais, australiano, americano, japonês, chileno. Está certo? Esses modelos aqui, o que tem de bom, o que tem de bom nesses outros países. A partir do momento disso, dessas referências aqui, temos o quê? Umas referências teóricas e normativas. O ISO 9000, nós temos o modelo de excelência em gestão. O comitê, através dessa pesquisa, através dessa referência, o que ele fez? Ele montou um modelo de excelência. O PQSP, que é o Programa de Qualidade do Serviço Público, que foi antecessor ao GESPublica, esse aqui é o GESPublica, de 2005 para cá, 2005, ele aperfeiçoou essa estrutura de critérios do modelo, esse aqui, então, esse modelo, para este outro aqui. Então, este cara aqui, que é o famoso modelo de excelência em gestão pública. Quero reforçar que é uma evolução. E esse modelo de gestão pública é um modelo de classe mundial altamente aceito na comunidade acadêmica do mundo todo. Bacana, está em evolução. Hoje, o modelo é esse. Professor, isso pode mudar? Com certeza. Professor, quando que muda isso aqui? Normalmente, isso aqui muda quando muda governos. Quando muda governos, quando muda foco, e essas coisas. Então, o PQSP, só para você ter uma ideia, ele foi elaborado em 2000, foi elaborado em 96, 96, se não me engano, 96, 98, e foi até 2015, 2005, 2005, novo governo, 96 era o governo Fernando Henrique Cardoso, ele se reelegeu, deixou o governo em 2002. Primeiro ano do governo, sempre os caras ficam meio perdidão aí, aí o segundo ano ele já começa a entender das coisas, e aí ele começa a formular. E início de 2005, basicamente no dia 23 de fevereiro de 2005, elaborou-se o gesto público. Então, foi todo o governo Lula, mais o governo Dilma, agora o governo Temer, e o próximo presidente, nós não sabemos quem vai ser o próximo presidente, com certeza ele vai fazer uma reavaliação e vai aperfeiçoar, porque a gestão também evolui, a gestão evolui, novas tecnologias, novos procedimentos, e nós teremos aí um novo modelo de gestão pública. Bacana, fechou? E claro, nós vamos gravar uma aula do novo modelo. Professor, eu sou administrador de carteirinha formado em 1998, com muito orgulho. Esse modelo de excelência de gestão pública tem algumas bases. Atenção aqui. Qual é a mentalidade dele? Uma casa. Toda casa nós temos um teto. O teto é aquele que nos acolhe, que nos protege, nos protege da chuva, do sol, do vento, do calor, do frio. Então, aqui está o modelo de gestão pública. Como ele é de gestão pública, não é gestão privada, nós temos que ter, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter algumas, algumas preocupações extras, algumas preocupações, no sentido de garantir a coisa pública. Então, a base desse modelo são os princípios constitucionais. Esses princípios constitucionais são o famoso LIMP, que é da coisa pública. Toda casa tem a base, tem o alicerce, nós temos aqui os pilares. Os pilares são os fundamentos. Nós explicamos todos os princípios e fundamentos na aula do GESP. Para quê? Para acolher o modelo de excelência em gestão pública, que é através dos critérios de excelência. Rapidamente, quais são os princípios constitucionais de gestão pública? O famoso LIMP, consagrado no artigo 37 da Constituição, que é a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. legalidade, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fechou? Dez. Professor, e o que são fundamentos? Gente, são valores, são valores, são princípios, são valores que vão estar o quê? Que vão nortear a ação das pessoas e dos órgãos. são características e valores organizacionais praticados por empresas de sucesso através dos seus líderes e profissionais em todos os níveis e que servem de referência para o desenvolvimento dos critérios de excelência. São os fundamentos de excelência. Professor, rapidão, quais são esses fundamentos? O foco, o centro, quem quer? é o cidadão e a sociedade. Está aqui. Então, a administração pública, todos aqueles operadores da gestão pública têm que ter aprendizado organizacional, cultura da inovação, geração de valor, desenvolvimento de parcerias, controle social, gestão participativa, orientação por processos e informações, responsabilidade social, comprometimento com as pessoas, visão de futuro, liderança e constância de propósitos e pensamento sistêmico. É ser contemporâneo. São atitudes e valores praticados por os membros da organização. Isso aqui é importante, isso aqui é cultural, tem que desenvolver isso nas pessoas. Professor, você está lendo, está lendo para não ser repetitivo, porque nós já vimos esse sujeito na aula de gesto pública. Fechou? E aí, professor? Aí, está aqui. Este é o cara que é o chamado modelo de excelência de gestão pública. Com base nesse sujeito aqui, nós já temos algumas questões de prova. Primeira coisa. Vamos ler aqui. Modelo de excelência em gestão pública. Esse cara aqui, ele foi implementado a partir de que ano? 2008. Particularmente, eu acredito que esse cara vai ser alterado. Vai ser alterado com o próximo presidente. Nós não sabemos quem será o próximo presidente. Hoje está Michel Temer. Com certeza, eu acredito que ele não vai mexer nisso, tem pouco tempo de governo. Então, isso vai ser coisa para o próximo governo. Mas isso aqui foi preconizado em 2008 e está valendo. Modelo de excelência em gestão pública é o sistema de gestão de referência para as organizações do setor público brasileiro. Então, esse cara aqui, nada aqui é o que? O sistema de gestão. A forma que será administrada. Ok. Primeira coisa. Ele é baseado em critérios. Professor, quais são os... O que é o critério? O critério são as caixinhas aqui que estão em verde. Então, são quantos critérios? São oito critérios. O examinador pode saber, queria saber isso de você. Vem comigo aqui. Então, primeiro critério, liderança. Segundo critério, estratégias e planos. Terceiro critério, cidadãos. Quarto, sociedade. Quinto, informação e conhecimento. Sexto, pessoas. E sétimo, processos. E oito, finalmente, oito resultados. São oito critérios. Bacana, fechou. Isso é importante. Tem que saber, não tem jeito. Rapaz, o aluno de concurso tem que estar ligado aos 220, tem que ter sempre atenção. Bateu na prova essa figura aqui, um cara está querendo cobrar o quê? O modelo de excelência em gestão pública. Fechou? São quantos critérios? Oito. Cada critério desse aqui, gente, vai ter uma lista grande de recomendações. Ok? Está aí. Professor, eu vou precisar, professor, abrir cada critério desse, professor, e fazer uma leitura de cada recomendação, de cada postura, de cada prática. não, não precisa. Isso aqui, para você detalhar cada critério desse aqui, é só para quem está fazendo um curso de formação de gestor governamental, de analista administrativo, coisas assim, bem específicas. Ou quem vai fazer lá, quem será avaliador, ad hoc, consultor ad hoc do programa do gesto público, aí o cara tem que saber tudo isso. Mas para concurso não é suficiente. Mas se você quiser, está aí, é só você detalhar. Bacana? Fechou. Então, cada critério desse aqui. Vocês estão percebendo, cara, que tem uma linha tracejada aqui, que está separando os critérios? Esse cara aqui, vamos fazer aqui, só para chamar a atenção de vocês. Aqui eu gosto de despertar o discernimento do aluno, o juízo de valor. Olha aí. Pergunto, quantos blocos nós temos aqui? Professor, nós temos quatro blocos. Quatro blocos. Isso, lembrou de alguma coisa, de alguma aula minha passada? Professor, lembrei, lembrei do processo administrativo, que é formado pelo planejamento, pela organização, direção e controle. Está atendido aqui? Está atendido aqui. Professor, eu lembrei também daquele famoso ciclo PDCA, Plano do Checking Action. Exatamente. Então, esse primeiro bloco aqui, diz respeito ao planejamento do ciclo PDCA. O segundo bloco, diz respeito à execução. Resultados e informações também fazem parte do Checking e do Action. Vamos lá, resultados e dos resultados. Então, vamos voltar aqui rapidão para o primeiro bloco, do P. Então, o P, ele é formado por liderança, cidadãos, estratégias e sociedade. Eu estou antecipando um pouquinho a aula aqui, mas eu vou voltar nesse assunto para vocês. Então, o P é formado por liderança, cidadãos e estratégias e sociedade. Execução, pessoas e processos. Então, você primeiro planeja, você executa. O terceiro, você faz o quê? Você age corretivamente. Não é isso? Não, você checa. O Check é os resultados. E o A aqui é do Action. A Action quer agir corretivamente. No Action, você gera informações e conhecimento. Então, nós temos aqui traduzido o quê? O ciclo PDCA também. Então, isso aqui é a estrutura do modelo de excelência de gestão. Fechou? Dez? Vamos continuar nossa aula. Aula curta, aula tranquila, aula com muito conteúdo, aula com alguns exercícios, como sempre. Todas as aulas do professor, principalmente nessa nossa temporada nova aqui, eu procuro fazer vários exercícios em aulas. Vamos lá. Exercícios. ANAC, Exap 2016, cargo de analista. Conforme Lima, PD 2007, o modelo de excelência em gestão pública, gesto pública, tem a missão de aumentar a competitividade do país, focando a excelência na prestação dos serviços públicos aos cidadãos, este modelo é a principal referência para as organizações públicas que pretendem aperfeiçoar a sua gestão. Olha que interessante. Pretende aperfeiçoar a sua gestão. Qual modelo que a gente vai utilizar? O modelo de excelência de gestão pública lá do GESPublica. Bacana. Este modelo é a principal referência para as organizações públicas que pretendem aperfeiçoar a sua gestão. os critérios matou a charada definidos pelo GESPublica para a melhoria da gestão das organizações públicas são, professor, quais são os critérios? Os critérios são aqueles na caixinha, vou botar um slide rapidão, aqui é o modelo de excelência de gestão pública, o que são os critérios? São essas caixinhas aqui, qual que é o primeiro critério? Liderança, qual que é o segundo critério? Estratégias e planos, terceiro, cidadãos, quarto, sociedade, quinto, informações e conhecimentos, sexto, pessoas, sétimo, processos e oito, resultados. Logo, você vai ter que encontrar uma resposta que seja um desses oito critérios. Vamos lá, liderança é? É. Estratégias e planos é? É. Cidadãos é? É. Sociedade e informação, sim. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpe interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso, do TJ, da playlist da Lá Concursos TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach, o que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você vai poderar, você pode assistir também esse vídeo, lá na plataforma, através do Personal Coach, Personal significa pessoal, e Coach significa treinador, você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concursos, ok? Forte abraço, já já, tchau. Conhecimento, sociedade, informação e conhecimento, sim, pessoas, processo e resultado, então, logo, nós já encontramos aí, está certo, nós encontramos a alternativa correta, que é a letra A, olha só, o B, economicidade, publicidade, o que é publicidade, pessoalidade, humanidade e eficiência? Esse cara aqui são os, é a base do princípio, excelência, gestão participativa, são o que? Fundamentos, então, aqui, dou uma dica para vocês, cara, você tem que saber a diferença, quais são? Primeiro, os princípios condicionais, que é o Olimp, segundo, os fundamentos e quais são os critérios que o cara pode embaralhar. Então, o examinador da Exaf, uma das bancas que eu considero mais complicadas de concurso público, ele embaralhou, mas você sabendo quais são os critérios, você acertou, logo, nós temos aí a alternativa A, alternativa A. Fechou? 10, não é? Modelo de excelência e gestão pública. O que é isso? Ele quer trabalhar o quê? O que ele quer implementar? Uma gestão de qualidade nas organizações públicas. É a principal referência. O que é gestão? Gestão é a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Então, olha só, puxa, professor, eu tenho que fazer a tal coisa. Então, vamos lá, faz gestão para atingir, para realizar, executar aquilo que se precisa fazer. Professor, como é que você consegue fazer isso? Não tem jeito, cara. Principalmente em organizações complexas. A administração pública é uma organização complexa, com muitos interesses, com orçamento travado, financeiro, fator político, categorias, servidor, então, trouxe lá um balaio de gato. Mas nós não podemos nos animar. Nós temos que ser o agente de transformação. Cara, o que acontece para você implantar gestão? Você tem que ter metodologia. Olha só. Olha aqui. Processo administrativo, planejar, organizar, dirigir, controlar. Isso aqui é um processo de gestão. Alta capacidade. de gestão é obter a melhor relação entre recurso, ação e resultado. Olha, alta capacidade de gestão. Quanto maior for a demanda e mais escassos recursos, maior a capacidade de gestão será exigida. Então, nós temos aí, olha que coisa interessante. Vou ler de novo, gente. Quanto maior for a demanda e mais escassos os recursos, maior capacidade de gestão será exigida. Quanto maior a demanda, quanto maior a necessidade, quanto menos recursos você tem, melhor. Você tem que ser mais eficiente. Então, você tem que melhorar a sua gestão. E o que nós estamos vivendo hoje na administração pública? Exatamente isso. Aumento da demanda, redução dos recursos. Então, nós temos que ter uma excelente gestão. Sistema de gestão. Conjunto de práticas de planejamento, organização, direção e controle, integradas e interatuantes que concorrem para o cumprimento da missão de uma organização. Então, nós temos que ter um sistema de gestão. E esse sistema de gestão, tem que ter as engrenagens rodando certinho. O gesto público e o modelo de excelência dão esse caminho para as pessoas. Professor, como você consegue, professor, implementar um modelo de gestão de excelência? Cara, é muito simples. Você tem que instituir o quê? práticas de gestão no dia a dia. Essas práticas de gestão, temos vários blocos, olha só, bloco de decisão, disseminação de valores, planejamento, clima organizacional, sugestões, reclamações, satisfação, monitoramento, análise crítica, desempenho global. São as células do processo da autoavaliação. Então, esse modelo de excelência de gestão pública, nós vamos ter vários cadernos de autoavaliação, onde ele vai falar o seguinte, olha só, como é que é o processo de decisão? Do processo de decisão. Então, ele faz uma cartinha, ele faz um checklist. Essas são as melhores práticas internacionais, mundiais, de como se decidir, como a decisão deve ser disseminada, tomada e assim por diante. Então, a partir desse momento, aí ele compara como ocorre no órgão, e você faz aí um checklist, você tem oportunidade de melhoria. são atividades executadas sistematicamente. O que é sistematicamente? Sempre, regularmente, regularmente. Esse sistematicamente é muito importante, inclusive para você aí, galera que está fazendo concurso público. Se você não estuda sistematicamente, você vai ter muitas dificuldades, vai demorar muito tempo para você ser aprovado em concurso público. E olha só, quanto mais tempo demora, maior deve ser sua carga de motivação, porque a desmotivação vai batendo. Então, se você estuda sistematicamente, não importa a quantidade, mas a qualidade, uma hora, meia hora, duas horas, todos os dias, você vai embora, com certeza. Então, na gestão, é a mesma coisa. É persistência, são atividades executadas sistematicamente com a finalidade de gerenciar uma organização substanciadas nos padrões de trabalho, são também chamadas processos, métodos ou metodologias de gestão. Então, isso que é a prática de gestão. Gente, muito importante, a prática de gestão não tem aquilo, eu acho. Você tem tudo amparado em metodologias de gestão. Vamos lá. O padrão de trabalho vai ser fundamental no resultado de uma organização. Se você tem padrões de trabalhos altamente eficientes, você vai conduzir a organização em resultados satisfatórios. Se não, não vai ter. E o gesto público, é claro, que vai trabalhar muito em padrões de trabalho. O que são os padrões de trabalho? Ele vai definir padrões e práticas. Como eu devo conduzir reuniões, como devo me portar, como devo elaborar o planejamento, disseminar, como devo tratar com a cultura organizacional, todas aquelas células de gestão. São regras que orientam o funcionamento das práticas de gestão e podem estar na forma de diretrizes organizacionais, procedimentos, rotinas de trabalho, normas administrativas, fluxogramas, quantificação dos níveis que se pretende atingir ou qualquer meio que permita orientar a execução das práticas. Muito importante no modelo de excelência de gestão pública. Gente, todo modelo gerencial, preste atenção, preste atenção. Modelo gerencial, foco no quê? Nos resultados. Modelo gerencial, você produz o resultado para alguém na iniciativa privada. Você produz alguma coisa para quê? Para atender a necessidade do seu cliente. Então, foco no cliente. 20 anos atrás, isso eu posso falar com muito conforto, nós tivemos discussões homéricas de quem são os clientes da administração pública. Quem são os clientes da administração pública. E aí, o que acontece? O cara fala, não, a administração pública não tem cliente, tem usuário, não sei o quê, tem cidadão, tem sociedade, não sei o quê. Conclusão, depois de vários debates intensos, o professor teve, eu tive aí a felicidade de participar. então eles chamaram os famosos clientes lá da administração privada de cidadãos usuários. Cidadão porque ele faz parte do povo, ele tem um vínculo de cidadania, ele é brasileiro e assim por diante. Usuário porque ele é usuário dos serviços públicos. Então, cidadãos usuários, link na cabeça, mesma coisa, você tem que interpretar o quê? O cliente, o cara que está lá no fim, o cara que vai receber a prestação de serviço. Claro que o modelo de excelência em gestão pública quer melhorar tanto. Então, isso aqui é o cidadão usuário. Quem que são esses caras? Outra coisa, houve uma ampliação do conceito dos clientes da administração pública, dos cidadãos usuários. São pessoas físicas, isso pode cair na prova. Ah, professor, são apenas pessoas físicas. Estão erradas. Todo mundo, pessoas físicas ou jurídicas públicas ou privadas que demandam ou utilizam diretamente serviços prestados por órgãos ou entidades públicos ou que atendem às exigências legais decorrentes do exercício do poder de Estado inerente a determinadas funções da administração pública. Bacana? Então, esse aqui é o conceito dos clientes. Olha só. Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, os usuários são chamados de clientes. Professor, por que nas empresas públicas, olha só, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são chamadas de clientes? É muito simples. Qual que é? Empresa pública e sociedade de economia mista, direito privado, não é isso? Com foco, no foco na produção são empresas privadas, são empresas, mas que elas são orientadas pelo mercado, ou seja, elas são privadas, elas são de direito, desculpa, são de direito privado, mas de natureza pública, ou seja, quem é dono é o governo e elas são orientadas pelo mercado, ou seja, elas vendem para o Banco do Brasil, cliente, não é? Eu sou correntista do Banco do Brasil, então, o Banco do Brasil é o quê? É uma sociedade de economia mista, então, eu sou um cliente para o Banco do Brasil ou sou um cidadão usuário? Eu sou um cidadão, desculpa, eu sou o quê? Um cliente do Banco do Brasil porque eles vão reger pelas regras do mercado, não é? Vamos lá. Práticas de gestão. Prática de gestão é importante, cara. Por que é importante? Porque através das práticas de gestão é que você vai adquirindo a cultura, está certo? da alta performance e você vai adquirindo o modelo de excelência de gestão pública. descreve-se uma prática de gestão respondendo objetivamente a pergunta, como a organização executa esta ou aquela ação de gestão? Então, o modelo de excelência vai identificar as práticas de gestão. Qual o instrumento que consegue identificar essas práticas de gestão? A autoavaliação. Ciclo PDCA. Então, aqui está para você o ciclo PDCA. Ciclo PDCA, oriundo lá da qualidade total. Nós aqui tivemos oportunidade de estudar esse cara aqui em muitos detalhes. Muito interessante esse sujeito aqui. E o ciclo PDCA, a filosofia do ciclo PDCA, está certo? Nós temos aqui incorporado ao modelo de excelência de gestão pública. Isso aqui pode ser cobrado em concurso. Então, o modelo de excelência de gestão pública, modelo brasileiro, nós temos quantos critérios? Oito. Nós temos o primeiro bloco, que refere-se ao planejamento, liderança, cidadão, estratégia, planos e sociedade. Então, o cara pode falar que liderança, está certo, faz parte do bloco de execução. Não. Segundo o modelo de excelência de gestão pública, liderança faz parte do planejamento. Execução, pessoas e processo. controle, nós temos ali resultados. E action, que é agir corretivamente, que é a inteligência da organização, equivale, atenção, equivale à informação e conhecimento. Então, aí, nós temos o ciclo PDCA rodando constantemente, claro, adaptado à realidade pública. Nesse sentido, vamos para alguns exercícios importantes. aí. Tribunal de Contas do Estado Paraná, SESP 2016, cargo de analista com relação às dimensões do programa GESPublica, dimensões, o ciclo PDCA está representado no GESPublica pelos blocos e pelas dimensões que o compõem. Ok, vamos lá. O que o examinador está querendo cobrar de vocês? Ele quer saber o seguinte, se o ciclo PDCA está incorporado ao modelo de excelência de gestão pública precorizado pelo GESPublica. E aí? Certo ou errado? Claro que está certo. Olha aí, voltando aqui um pouquinho para vocês, olha aqui, ciclo PDCA. Então, o modelo de GESPublica, o GESPublica, ele atende aos requisitos do ciclo PDCA. Isso cai em concurso, tem várias questões nesse sentido. até porque nós temos o que? O famoso ciclo de melhoria contínua, não é isso? Você vai rodando os ciclos, PDCA, não é isso? E você vai provocando o que? Melhoria contínua, não é? Melhoria contínua, não é? Do que? Da qualidade de gestão. Então, nós temos aí uma resposta correta, alunos nossos do LAC com cursos com certeza acerta uma questão dessa. Então, gabarito correto. O ciclo PDCA faz parte do? O ciclo PDCA faz parte do GESPublica. Foi, inclusive, um dos fundamentos para a criação do modelo de excelência de gestão pública a partir de 2008. TRE-14 FCC 2016, cargo técnico. O sistema de gestão de excelência adotado pelo modelo referencial de gestão pública, integrante do instrumento para avaliação da gestão pública do programa GESPublica do governo federal é baseado. Vamos lá. Então, ele quer o seguinte, ele quer o quê? Qual que é o modelo que é baseado? Gente, letra A, ciclo PDCA. Correto. Lá, nós temos o seguinte, esse modelo de excelência, nós temos o quê? Oito critérios, não é isso? Então, ele dividiu os critérios, e esses critérios ele agrupou em blocos, e cada bloco desse tem uma representatividade com o ciclo PDCA. Então, a letra A é a resposta correta. Professor, o que é o Balancing Scorecard? O Balancing Scorecard é uma teodologia de quê? Uma metodologia de aplicação do ciclo PDCA. Como disse para vocês, o nosso modelo de excelência de gestão pública, ele foi preconizado em 2008. No próximo governo, com certeza, ele vai mudar o nosso ciclo. E o próximo governo, com certeza, eu acredito que ele deve trazer para o modelo de gestão técnicas mais apuradas de Balancing Scorecard, o BSC. Quando a gente falou do Balancing Scorecard, vocês aí já entenderam que o mapa estratégico é um insumo do Balancing Scorecard. Então, a letra B e a letra D estão fora. Programa 5S, o programa 5S é o programa do dia a dia. E pode ser até uma prática de gestão, com certeza, gerenciamento pelas diretrizes. O GPD, o gerenciamento da rotina, eles também têm uma certa participação também no modelo. mais a resposta correta aqui, sem dúvida nenhuma, é a letra A, que é o ciclo PDCA, uma questão muito fácil. Ok. Reta final da aula, eu só quero vincular agora o ciclo PDCA ao modelo de excelência. Plan, primeiro, primeiro bloco, planejamento. Quais são os critérios? Liderança, estratégias e planos, cidadãos e sociedade. por meio da liderança, os servidores, os serviços, perdão, barra produtos, e os processos são planejados e as estratégias traçadas, atendendo às necessidades e expectativas dos cidadãos e da sociedade. Comigo aqui, de, do, executar, execução, representadas pelos critérios, pessoas e processos. Neste espaço, se concretiza a ação, ou seja, faz acontecer. Quem que faz acontecer? Pessoas e processos. Que transformam os objetivos da organização e as metas dos planos em resultados. Então, isso aqui faz parte do executar. E esses processos são um adendo aqui, um aprofundamento nas nossas aulas. Eles podem ser dois tipos, finalísticos e de apoio. Sem ler aqui, explicando do meu jeitão. Finalístico, aquele que, por exemplo, processo finalístico, a campanha de vacinação. É o que? Um processo finalístico ou um processo de apoio? Finalístico, está lá, a campanha de vacinação. licitação das vacinas para a campanha. É um processo de apoio ou é um processo finalístico? Com certeza, um processo de apoio. Com esse exemplo, dá para você formar um juízo de valor. Processos finalísticos. Processo associado a atividades, fim, da organização ou diretamente envolvido no atendimento às necessidades dos seus cidadãos. Processos de apoio. Então, essa aqui é a atividade de fim, meio. Processos que dão suporte a alguma atividade de fim da organização, tais como a gestão de pessoas, gestão de materiais, planejamento, acompanhamento das ações institucionais, entre outras. Próximo bloco é o bloco dos resultados. Check. Checar. O que é o check? Checar aquilo que planejou daquilo que foi atingido. É o controle. Check. Nesse espaço é possível avaliar o desempenho da organização no atendimento ao cidadão, na qualidade do serviço, no uso dos recursos, na gestão das pessoas, no relacionamento com a sociedade. É o oito resultado. E outro que equivale e equivale ao action. Esse action é a parte que tem a informação e conhecimento que produz o quê? A inteligência da organização. Nesse espaço, a organização age para corrigir e melhorar suas práticas de gestão e, consequentemente, o seu desempenho. Então, está aí para vocês uma aula rapidinha sobre o modelo de excelência de gestão pública, um modelo muito importante para a transformação do nosso país. E eu tenho certeza, se nós tivéssemos, atenção, um alto índice de gestão, uma gestão pública de qualidade, realmente, se tudo isso aqui fosse analisado, fosse aplicado, eu tenho certeza que o nosso país seria outro, nós não estaríamos nessa situação, o povo seria mais feliz, o povo teria mais qualidade de vida, nós teríamos menos pessoas presas, com certeza, menos pessoas à mercê da administração pública, menos corruptos, com certeza. Vamos lá. Henry Ford, sou fã desse cara. um negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre. Puxa vida, né? Um negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre. Então, não é só dinheiro, sempre falo que não só de pão vive o homem, né? É pura verdade. Meus amigos, forte abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula, e dar três recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, na nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super, uma super, uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos ultrapassar essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará, essa revisão é 100% baseada em exercícios da Banca do CESP, que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão, começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro e essa super revisão é per-per-view, tem que ser no site da LAC por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço o chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros que a gente transmite ao vivo sempre às 19 horas horário de São Paulo e o primeiro programa o programa de estreia dia 30 do 10 estarei aqui com vocês. Bacana? Então, um forte abraço com vocês e até a próxima aula se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!